E aí, pessoal? Hoje eu vou falar de mulheres que me influenciam de uma maneira avassaladora, de mulheres que eu admiro, que eu tenho tremendo respeito e devoção pelo trabalho que exercem. É claro que eu não vou poder falar de todas as mulheres, senão eu teria que fazer centenas, milhares de vídeos. Eu falarei de poucas pessoas que me influenciam, que estão mais próximas no sentido afetivo da coisa, que me influenciam muito, que eu respeito muito e que, principalmente, que continuam exercendo de maneira fabulosa o seu ofício. Então, hoje eu vou falar de cinco mulheres fabulosamente espetaculares e que me influenciam demais. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão sacar de quem eu estou falando se eu falar algumas características, algumas coisas. A primeira coisa, a rádio BBC de Londres disse, numa matéria, ela é a voz do milênio. Segunda coisa, o cantor Louis Armstrong, cantor, músico, compositor americano, fantástico, quando a ouviu cantando, a chamou de filha, sem nunca tê-la visto antes. Ela é uma força da natureza. Ela está com 90 anos. Claro, estou falando da maravilhosa Elza Soares. Elza Soares é uma coisa absurda. Você imaginar com uma mulher com 90 anos ainda na ativa, com a vitalidade que ela tem. Você imaginar que, há poucos anos, ela lançou um álbum de samba punk. Exatamente. Um álbum que, harmonicamente, era construído por contratempos, com letras rasantes, poderosas. O espetáculo do álbum A Mulher do Fim do Mundo é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Eu tenho o prazer de ter dado dois selinhos na Elza em épocas diferentes de nossa vida. Eu tenho um profundo lamento dela não ter gravado uma música minha, mas ela quase, olha, por isso ela não gravou uma música chamada Homem Negro. E, na verdade, ela ia fazer uma participação na minha gravação dessa música. E aí, por problemas técnicos, quando eu digo técnicos, eles vão entender que é problema financeiro, né? Por problemas técnicos, ela não gravou. O empresário dela queria que pagasse uma grana pra ele, enfim. Mas ela ouviu a música, adorou, e a gente quase gravou juntos essa música. Elza Soares é foda. Eu quero indicar dois álbuns. O primeiro álbum, é claro, é A Mulher do Fim do Mundo. Fantástico, produzido pelo Kastrup. Mas tem um outro álbum também, da década de 90, produzido pelo... Como é que é o nome do cara mesmo? Professora ali da USP. E acabei de falar o nome do cara e eu esqueci. E o outro álbum, produzido pelo José Miguel Wisnik, na década de 90, chamado do Cox ao Pescoço, que é uma música do Caetano, são dois álbuns de arrepiar, são dois álbuns de cabeceira, são dois álbuns precursores, são dois álbuns corajosos. Todos ouçam Elza Soares. Elza Soares não é rainha. Elza Soares é deusa. Agora eu vou falar de uma outra mulher fantástica, também em atividade. O nome dela é Jane Elliot. Jane Elliot é uma educadora, professora americana, que um dia após a morte de Martin Luther King, ela teve um pensamento, ela imaginou como seria se as pessoas de olhos azuis sofressem uma discriminação por ter olhos azuis, assim como os negros sofrem por ter a pele negra. Você imaginou isso? Pois é, ela não só imaginou como ela criou esse exercício, criou esse exercício na época para crianças de sete anos de idade. E depois levou esse exercício para outros locais, para outras concepções, fazendo esses exercícios com universitários, fazendo esses exercícios com CEOs de grandes empresas. Há uma passagem, num workshop que ela deu para 800 pessoas, na sua maioria branca, nos Estados Unidos, que ela faz uma pergunta. Eu gostaria de saber quem aqui gostaria de ser tratado como um negro americano é tratado. É claro que ficou um silêncio enorme. Ela disse novamente, acho que vocês não entenderam. Eu gostaria de saber quem gostaria de ser tratado como um negro nos Estados Unidos é tratado. Aí ela complementa. Vocês perceberam que todos ficaram calados? Então vocês sabem que há algo de errado. E se há algo de errado e vocês não fazem nada para mudar, vocês são cúmplices. Jane Elliot é foda. Tem um documentário, está inclusive no YouTube. eu vou colocar nos comentários aqui o link desse documentário, chamado Blue Eyed. É uma das coisas mais impactantes que você vai ver na vida. Confie em mim. Entre lá. Jane Elliot, Blue Eyed. Agora eu vou falar de uma outra pessoa que foi impactante na minha vida. Eu vou falar da grandissíssima atriz, escritora, ativista, Denise Stokos. Eu conheci o trabalho da Denise Stokos por conta de um amigo ator que me levou para ver uma peça chamada Mary Stewart. E lá eu me deparei com o que ela chama de teatro essencial. Era um monólogo sem cenário e sem figurino. Apenas uma mulher com cabelos descoloridos, com mãos e pés enormes, mas com um talento descomunal, arrebatador, que me deixou perplexo desde o primeiro instante. E desde o primeiro instante acho que eu vi todas as peças que ela fez desde então. Os textos da Denise Stokos são profundamente políticos e politizados. Denise Stokos é uma ativista ferrenha, é uma pessoa que sabe a importância que é uma artista se posicionar. O teatro essencial criado por ela trata-se de uma relação reflexiva que está dentro da dimensão específica que atua sobre atores, personagens, texto, contexto político. Mas a matéria viva, a prioridade máxima é o ator. É o ator em cena e os recursos humanos do ator, o corpo, a inteligência, a intuição, a voz. Na minha opinião, a melhor peça dela chama-se Vozes Dissonantes. Essa peça me impressionou tanto que eu fiz uma canção em homenagem a ela e é essa peça. A história dessa peça é muito foda porque, na época, Fernando Henrique Cardoso a convidou para fazer uma peça em homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil. E ela chegou com uma peça chamada Vozes Dissonantes onde ela colocava justamente o oposto do descobrimento. Ela colocava a voz do indígena, a voz do preto, a voz do abolicionista, a voz dos militantes, a voz dos revolucionários, as vozes de quem lutaram contra esse status quo pavoroso que ainda reina tristemente hoje no Brasil. eu vou deixar nos comentários o site oficial da Denise Stóculos onde você vai encontrar os cursos que ela dá sobre teatro essencial, mas também cronogramas de peças, enfim, você vai saber um pouco mais sobre ela, tem que saber. Eu escrevi uma música chamada Mostra a Cara que é uma clara homenagem a Denise Stóculos e também ao geógrafo Milton Santos de quem eu sou também fã adoroso que respeita muito o trabalho, mas o que me deixou muito triste foi saber que todas as pessoas que foram voluntárias para fazer o videoclipe, eu fiz videoclipe no Minhocão com pessoas que a gente convidava na hora para fazer o videoclipe usando o celular para cantar um trecho da música e eu perguntava se conheciam a Denise Stóculos. Praticamente no clipe 90% das pessoas não conhecem o trabalho dessa espetacular atriz que tem uma coisa muito importante quando ela faz uma peça ela exige que o valor do ingresso da peça seja social que a peça seja inclusiva que as pessoas possam comprar que as pessoas possam comprar o ingresso Denise Stóculos é foda eu sei que há várias mulheres maravilhosas em todas as áreas geografia medicina arquitetura mas meu campo é a música e por meu campo ser a música eu vou falar de outra pessoa ligada a música é uma mulher que na minha opinião é também revolucionária precursora fantástica chamada Bjork Bjork é uma islandesa que começou na década de 80 com um grupo chamado Sugar Cubes e ela sai desse grupo para fazer uma carreira solo simplesmente espetacular simplesmente fenomenal é uma mulher que olha o futuro de uma maneira clara no sentido de não ter medo do erro Bjork é uma compositora e cantora que está à frente do seu tempo tremendamente fã de música brasileira tremendamente fã de Milton Nascimento assim como eu inclusive tem a gravação dela cantando uma música do Milton Nascimento a gravação dela cantando travessia feia né ah mas ela está tentando cantar em português porra ouça um Bjork a Bjork tem uma ligação com as tecnologias com as novas tecnologias impressionante ela usa a tecnologia como alicerce do seu trabalho musical e ela usa de uma maneira espetacular tanto em seus vídeos como na sua música como na construção musical Bjork é espetacular eu vou falar da quinta mulher mas não a menos importante e sim todas tem uma real grandeza importância todas citadas nesse vídeo curto que novamente tenho que frisar se eu fosse falar de todas as mulheres que me influenciam que eu admiro eu teria que fazer dezenas centenas de vídeos por isso que eu escolhi fazer um vídeo curto de mulheres que eu admiro que tem um trabalho fenomenal mas que estão vivas que estão aí na ativa e a quinta mulher que eu admiro demais que eu respeito demais que tenho uma devoção pelo trabalho dela é uma nordestina como eu chamada Luisa Erundina quando eu cheguei em São Paulo o skate era uma coisa proibida o prefeito Jânio Quadros tinha proibido que as pessoas andassem as crianças adolescentes jovens andassem de skate se a guarda metropolitana pegassem as pessoas andando de skate confiscavam o skate quebravam o skate às vezes agredia o jovem como a nossa polícia repressora até hoje que vocês sabem de repente teve uma eleição que tinha uma mulher que estava em quarto lugar nas eleições em todas as pesquisas será que pesquisa é comprado mesmo como é que é ela estava em quarto ninguém ganhou a eleição realmente essa coisa de pesquisa deve influenciar muito o voto esse está na frente eu vou votar nesse porque ele está na frente eu vou votar no segundo porque tem chance de ganhar doido mas enfim essa mulher fez o que na minha opinião de já um idoso de 48 anos a melhor prefeitura que São Paulo já teve além de discriminar o skate vale lembrar que esse ano teve uma olimpíada e todo mundo torceu para o skate brasileiro ganhar voltando ao passado e pensar que o skate era um crime andar de skate era crime na cidade de São Paulo mas eu não quero reduzir a grande gestão de prefeitura que ela fez a liberar o skate ela fez obras espetaculares principalmente na periferia onde nós devemos priorizar ela fez tantas obras como trabalhos espetaculares depois ela teve uma carreira política que abedicou da sua própria de escolhas que eu diria pessoais para se dedicar à política fantástica uma carreira representativa honesta mostrando o quanto é importante o quanto é importante ter legisladores que olhem para o social um país desigual como o Brasil nós precisamos de muita gente que abrace a causa do social abrace a causa de uma distribuição de renda mais justa que abrace a causa da democracia da transparência no fazer público que saiba o real sentido da palavra política que vem de polis a palavra política que é o inverso da palavra idiota que é o id que olha para o próprio umbigo a palavra política que hoje é tão execrada deveria ser enaltecida realmente somente os políticos deveriam ser chamados de políticos nós temos nas nossas casas legisladoras do Brasil idiotas pessoas que olham para os seus umbigos nós temos pouquíssimos mas pouquíssimos mesmo políticos e políticas é a Luísa Irundina é uma pessoa que eu acredito que deva ganhar o nome de política é uma mulher que olha para a polis é uma mulher que olha para a cidade olha para o bem-estar de todos e eu tenho muita admiração muito respeito e muito orgulho dela estar na minha cidade dela ser uma política da minha cidade quando eu digo minha cidade apesar de ser nordestino eu moro em São Paulo há muito tempo e eu já sou um urbanóide já tenho essa cidade como minha então a Luísa Irundina é uma pessoa que eu estou com ela e não abro para terminar esse vídeo eu tenho que fazer algumas menções honrosas pelo que fazem pelo que estão construindo e que eu respeito que eu admiro muito é a Malala a Djamila Ribeiro a Marta jogadora de futebol a Maria da Penha e a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff e a Tavila Ribeiro a Tavila Ribeiro